Eric Guimarães, A203, na primeira fileira, no segundo computador, da esquerda pra direita. Prática DNS. Olha só. Aqui na esquerda a gente tem o servidor DNS. Na direita em cima a gente tem o nabo e na direita pra baixo a gente tem a batata. A gente vai mostrar primeiro o host de cada um dele. Os host de cada um deles são exatamente iguais em todas as máquinas, se a gente escrever certo. Viu? Tudo igual, não tem nada que comprometa o funcionamento do DNS. No netplan de cada um deles, primeiro da batata, tem o IP da batata aqui e aqui ele aponta pro IP do servidor, que é aquele ali. Também tem o search do cache em todos eles. Já no netplan do servidor, tem a mesma coisa. Só que agora o IP é do servidor e aqui continua apontando pro preg mesmo. No nabo, vai ser a mesma coisa. Agora com o IP do nabo, que é igual em todos os outros. Agora só falta mostrar o bind no servidor. No bind a gente tem o db.caja, que vai ter o nome do hostname de cada um dos outros servidores, junto com o IP deles. E essa coisa aqui é esse, que é o servidor, que tá aqui também. E o queijo.com.br, que é o nosso domínio. No named.conf, ponto local, a gente tem o caminho pro db.caja e falando que é metr e aqui o domínio também. Aqui também tem a configuração do reverso, que eu vou mostrar o db.caja dele também agora. Aqui a configuração do reverso, tem o final dos IPs dos clones, ou desses aqui pra direita, junto com o link inteiro deles. E aqui também tá igual como tava antes. Só pra mostrar que tá funcionando, a gente vai fazer um cone, um nabo pingar a batata e a batata pingar o nabo. Então olha só, a batata pode pingar o nabo e o nabo pode pingar a batata. Viu? Bonito. Aí disso a gente pode dar um dig-x no nosso servidor. Vai mostrar que o dns reverso tá funcionando. Aqui é o IP do servidor, 76. Bonito. Muito bom. Tchau. Tchau.